Essa música é pra toda vaqueira do Brasil, estourado Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Fiquei no sertão pegando gado Por sempre os olhos de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira De uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Seu cantador tá gente acredita Que essa jovem tão linda e tão bonita É a filha mais nova do patrão São cinco horas da manhã Esse Deus ir pra luta me levando Corro simples no bairro da fazenda Vejo um gato malhado em todo canto Canção da fazenda, bom raqueiro Vou de ponta, de perna, um terreiro Atender o recurso da paixão Me tomei na carranca do pai dela Na calçada, me escore na janela Do um beijo na filha do patrão Nosso mundo tem forró Termino mais cedo o meu trabalho Comendo o cavalo e prendo o gado Guarda-sela, o ribão e o chucar O galo marcado pra nós dois Ela chega primeiro e depois O encontro da gente é no salão Feio óleo, postido e descanso Começando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço raqueiro pra ser mole Inventei de falar com o pai dela Para me casar com ela Mas o velho vai dar no disco